Queimadas, desmatamento, enchentes, oceanos em estado de alerta, toneladas de lixo na terra e nas águas, desastres ambientais sem precedentes, a natureza clama. O Santo Padre já invocou nossa consciência no seu Laudato Si, quando lembrou do cuidado com a nossa casa comum, descrita pelo Cântico de São Francisco como uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Nossa Mãe Terra que nos sustenta e produz variados frutos. Como cristãos, não podemos mais ignorar esse chamado. As mesmas mãos que se unem para orar, que se estendem em solidariedade, que honram o que a terra oferece. Mãos capazes de gestos tão nobres também ajudam a destruir nossa casa. Pequenos gestos que podem parecer sem importância, só aumentam a agonia de um planeta que adoece mais a cada dia. Somos todos moradores da mesma casa, por isso faça sua parte. A obra Evangelizar lembra com todo carinho que cuidar do meio ambiente a partir do seu lar é um gesto de amor pelo próximo, pelas futuras gerações e principalmente a Deus que nos entregou a mais perfeita terra prometida. Cuide dela, recupere, preserve e oriente, porque evangelizar pela casa comum também é preciso.